Tchau, Chentani, vou aqui experimentar uma cerveja da Imperatriz, Quintal da Imperatriz na verdade, é de Sorocaba, mas tem aqui perto de mim em São Paulo, é ali na Lapa, show de bola pessoal, super atencioso, tem um restaurante bacana, e essa aqui é uma cerveja Hop Lager, eu espero aqui que seja uma Lager com adição de lúpulo tardia, por isso o Hop, vamos ver, é uma belezinha, vamos ver o gosto, vamos ver se tem Hop, muito suave, mas é um, dá para você ver o lúpulo cítrico, bem suave, eu particularmente não sou fã de ficar sentindo o lúpulo cítrico, acho, assim, cheirar o lúpulo é legal, mas na cerveja eu acho que, é a minha opinião, eu sou mais de malte, eu não sou de lúpulo, tem gente que adora lúpulo, o pessoal da IPA aí, eu não sou de IPA, vamos ver, é uma Lager já puxando para uma IPA, é interessante, mas eu particularmente não compraria de novo, porque não é o meu gosto, eu sou mais de cervejas mais maltadas, escuras, ou então cerveja de trigo, é interessante, não chega a ser uma IPA, então assim, quem quer, vamos dizer assim, experimentar como é que seria uma IPA mais suave, seria essa cerveja Hop Lager da Imperatriz, acho interessante você experimentar, como eu estou fazendo, mas assim, eu não reproduziria, por exemplo, porque não é o meu gosto, com certeza a gente vai gostar muito, então, vale a pena a experiência, e o pessoal é muito gente boa, vale a pena você ir até lá, conhecer o pessoal do Quintal da Imperatriz.